Ao lado de doenças como o AIDS e câncer, o Alzheimer aparece como sendo um dos grandes desafios do século para a saúde. Isso porque os desafios inerentes ao envelhecimento devem ser mais presentes na sociedade, aumentando a carga de doenças que impactam a vida da população, como é o caso da doença de Alzheimer. Antes de avançarmos, vale trazer algumas informações sobre a doença. Trata-se de uma condição progressiva e que é mais conhecida por afetar a memória. Mas os especialistas alertam que esse não é o único sinal a ser considerado. A demência pode alterar a capacidade de localização, da interpretação, da linguagem, e essa alteração deve vir combinada a uma perda na função, ou seja, a vida fica pior por causa dessas mudanças. Apesar das angústias que cercam esse tema, alguns avanços têm trazido esperança aos familiares e aos pacientes. A indústria farmacêutica está focada e correndo para encontrar as formas de melhorar a qualidade de vida para quem tem Alzheimer. O diagnóstico mais assertivo e precoce também está evoluindo. E com cada vez mais conhecimento sobre a doença, também cada vez mais e mais chances de mudar o cenário de quem sofre com essa condição daqui para frente. Antes de nos aprofundarmos no assunto, eu te convido a se inscrever aqui no canal do Futuro da Saúde e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. Em todo o mundo, cerca de 50 milhões de pessoas convivem com a doença de Alzheimer. E segundo estimativas da Alzheimer's Disease International, esse número poderá chegar a 74,7 milhões em 2030 e 131,5 milhões em 2050. O nome, difícil de pronunciar e descrever, é uma homenagem a Aloys Alzheimer, o primeiro médico a descrever a doença em 1906. Hoje, a palavra Alzheimer está, infelizmente, associada a muito sofrimento, tanto do paciente quanto da sua família. Mas a medicina está avançando para mudar ou, ao menos, melhorar essa realidade. Vamos, então, aos principais fatos sobre o tema. Primeiro, vamos entender a doença. O Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo. Ele causa uma deterioração cognitiva e da memória. E, por isso, acaba comprometendo as atividades cotidianas e levando a alterações comportamentais. Até hoje, a causa da doença de Alzheimer é desconhecida. Mas especialistas acreditam que seja uma combinação de fatores, como a genética e também o estilo de vida e fatores ambientais que afetam o cérebro ao longo do tempo. Por exemplo, dormir pouco, ter contato com poluição, alto consumo de álcool e condições como hipertensão e diabetes, além da obesidade, podem ser fatores de risco. Manter a mente ativa com atividades sociais e que estimulam o cérebro, por outro lado, podem diminuir as chances de ter a doença. Como eu disse no início, a perda de memória é o sinal mais clássico e conhecido. Ela pode começar de forma sutil, com esquecimentos esporádicos de palavras ou de onde deixou as chaves de casa, e costuma evoluir para episódios mais frequentes e que emitem maiores sinais de alerta. Mas, também como eu disse, não é só a memória que deve chamar a atenção. A demência pode alterar a capacidade de localização, por exemplo. Há muitos casos em que a procura de ajuda médica vem depois de um episódio em que o paciente não sabia onde estava. A mudança de comportamento também é um sinal importante. O diagnóstico segue sendo um dos principais desafios quando o assunto é o Alzheimer. Ele pode ser demorado e nem sempre é certeiro. O diagnóstico ainda se dá, majoritariamente, por meio de entrevistas médicas e a exclusão de outras doenças. Outra forma que pode ajudar o diagnóstico é por meio da tomografia computadorizada, ou ainda pela retirada do líquido céfalo-hackidiano, para identificar os biomarcadores feitos por uma punção lombar. Há, sim, novidades em termos de diagnóstico, como exames de sangue, que chegaram ao Brasil em 2023. Eles são capazes de detectar a presença de proteínas que indicam a formação de placas amilóides cerebrais, uma das principais características da doença. O exame ainda não está disponível no SUS. Outro ponto importante é o olhar para a prevenção primária. O investimento em escolaridade, uma infância com estímulos, alimentação adequada e atividade física regular ao longo de toda a vida podem fazer com que, no futuro, o cenário da doença mude de forma considerável. O caso de um jovem chinês de 19 anos, relatado como um possível caso de Alzheimer, chamou a atenção no mundo todo. Mas essa não é a regra. Apenas de 5% a 6% das pessoas com Alzheimer começam a apresentar os sintomas antes dos 65 anos de idade, para vocês terem uma ideia. O Alzheimer precoce, como é chamado, é considerado uma doença rara e geralmente se inicia a partir da faixa dos 30 ou 40 anos de idade. A doença de Alzheimer é dividida em estágios. O estágio 1 é quando aparecem os primeiros sintomas. No estágio 2, já há uma maior dificuldade de fala e de realização de tarefas simples. O 3 é considerado a forma grave da doença, com resistência do paciente a tarefas diárias, dificuldade para comer e deficiência motora. Já o estágio 4 já é o mais avançado. Nessa fase, o paciente muitas vezes fica acamado, sem fala e com infecções recorrentes. De maneira geral, uma pessoa com Alzheimer tem a expectativa de vida de 8 anos depois do diagnóstico, mas a duração de cada fase depende de paciente para paciente. E também é claro dos cuidados, tratamentos e fatores ambientais envolvidos, o que pode levar a expectativa de vida para até 20 anos. Os medicamentos disponíveis hoje ajudam a reduzir os sintomas e problemas comportamentais, mas eles não alteram o processo da doença, ou seja, não impedem ou retardam a deterioração do cérebro. A indústria farmacêutica está correndo para oferecer tratamentos cada vez mais precisos e eficazes. Hoje são mais de 140 estudos clínicos sobre a doença em andamento, sem contar os mais de 200 que já foram finalizados. Os estudos com alguns desses medicamentos têm sido impressionantes, com resultados que mostram a possibilidade de retardar o declínio cognitivo em cerca de metade dos pacientes com os sintomas iniciais do Alzheimer. O grande desafio dentro desse contexto, além do acesso, é esse diagnóstico o mais cedo possível. O conhecimento que se tem sobre a doença de Alzheimer hoje é muito mais aprofundado do que pouco tempo atrás, o que leva a mais possibilidades de encontrar novas formas de combater ou de amenizar essa condição. E aí, você sabia de tudo isso? Comente aqui e não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo.